A vida é preciosa e cada nascimento é uma alegria enorme, mas na natureza é diferente. Aqui, a vida é sempre ameaçada por predadores. Eles podem até morrer, assim que nascem. As hienas sempre aparecem de repente. Fazendo com que a presa não tenha tempo de reagir. Deixe o lindo animal mostrar os seguintes momentos. Momentos em que os animais selvagens recém-nascidos devem lutar contra as hienas brutais por toda a vida. Uma elefante grávida está prestes a dar à luz, no escuro, sem qualquer proteção de seu companheiro. Ela tem um parto com sucesso e ensina a seus filhos coisas básicas, como beber e comer. O bebê elefante de um dia foi pego na mira das hienas. E assim que escureceu, elas atacaram brutalmente e rasgaram a carne do jovem elefante. Depois de perder seu bebê, o motivo é desconhecido, mas a mãe elefante também morreu. A hiena avistou isso e começou a procurar uma refeição na carcaça do grande animal. Embora não possuam corpos grandes, as hienas ainda podem fazer grandes refeições. Não é por acaso que elas são consideradas os predadores mais emplacados das pastadas. Possuindo um QI muitas vezes maior do que os próprios chimpanzés, isso lhes permite criar táticas de caça inteligentes. A manada de hienas distraiu a mãe e mais uma vez conseguiu raptar o bebê elefante, matando-o e comendo-o logo em seguida na incapacidade da mãe. Número 2 Sobreviver nas pastagens não é fácil para os herbívoros. A gravidez os faz enfrentar muito mais perigos. Esta zebra está rodeada de hienas e tenta fugir em desespero e dor. A zebra foi rapidamente derrubada e muito rapidamente as hienas rasgaram seu abdômen. Então, uma das hienas arrastou a outra zebra para mordê-la até a morte e comê-la impiedosamente. As hienas rapidamente processaram sua refeição sob os olhares assustados das outras hienas. Esta é uma cena registrada em Maasai Mar, onde um guinu perde sua mãe vagando pelas pastagens. E imediatamente, o jovem animal foi atacado pelas hienas. Com um animal fraco que não teve experiência de sobrevivência o suficiente, é a presa ideal dos predadores. Eles rapidamente lidam com a pobre presa e depois vão embora, saindo de cena sem deixar rastros. A impala é um animal comum nas pastagens africanas e possui um corpo compacto. Apenas os impalas machos têm chifres. E as impalas fêmeas quase não têm armas para lutar contra seus inimigos, além de pular e correr. Saltos longos não são fáceis durante a gravidez. Então, os predadores podem caçar as impalas com mais facilidade. O impala foi atacado por cães selvagens e hienas. A hiena rasgou a barriga e comeu os filhotes por dentro, enquanto os cães selvagens comeram a mãe. Destemidas, as astutas hienas desafiam todos para caçar. Elas até atacam leões. Quando chega a noite e a vigilância do leão fica mais relaxada. A fome alimentou ainda mais a natureza intrudente da hiena. Atacou um fio de leões e comeu o filhotes. Antes de se tornarem predadores notórios na savana, os leopardos eram apenas criaturas fracas. Deixando a proteção de sua mãe, eles não são nada para uma hiena faminta. Este bebê leopardo foi sequestrado e comido por uma hiena enquanto sua mãe estava caçando. Nenhum predador jamais recusaria uma oportunidade de comer carne, especialmente as hienas. O bebê Jardim, forrageando rapidamente, se tornou o alvo e foi atacado por hienas. Ele agarra sua presa e depois morde implacavelmente. Uma vez que os pequenos animais caem na mão das hienas, suas chances de sobrevivência quase desaparecem. O mesmo acontece com este bebê búfalo. Por causa de sua natureza facilmente excitado, quando há perigo, o búfalo frequentemente perde a paciência e foge da associação do rebanho, especialmente dos bezerros. E essa é sua chance de conseguir uma boa refeição para a hiena. Obrigado por assistir o vídeo até o fim. Deixe-nos saber qual o momento mais te impressionou. Inscreva-se no canal para receber mais vídeos da vida selvagem. Nos vemos nos próximos vídeos. Inscreva-se no canal.